Uma igreja não se abre, igreja se nasce. E a história de nossa igreja não é diferente. Tudo começou quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910. Naquele século, mesmo sem internet, sem programas televisionados ou sem qualquer outra estrutura apoteótica, a mensagem que eles proclamavam foi se espalhando por todo o país. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Tal mensagem chegou até nós, dando início à história da Assembleia de Deus Caratinga. Foi em julho de 1937, em pleno ano de expansão da cidade, através da vida do soldado da Polícia Militar, Antônio Teixeira, que trazendo a boa semente de Belo Horizonte, ganhou as primeiras vidas para Cristo, enquanto realizava os cultos domésticos com sua família. Foi através dos louvores, oração e leitura da Bíblia Sagrada, que a irmã Armesina Vieira, conhecida como Irmã Carneira, entregou sua vida a Cristo, juntamente com seus filhos. Irmã Carneira, agora convertida, começou a anunciar as boas novas de salvação aos seus familiares, vizinhos e também esposo, Raimundo Nonato Coelho, que veio a entregar sua vida a Cristo. O número de irmãos foi crescendo, e com isso a notícia logo chegou a Belo Horizonte, onde as Assembleias de Deus eram lideradas pelo missionário sueco, Alguts Venson, que tinha o trabalho de evangelização como uma de suas principais marcas. Alguts Venson veio visitar pessoalmente Caratinga naquele mesmo ano, onde realizou um batismo e empossou nosso primeiro pastor-presidente, pastor José Gonçalves de Oliveira. E assim, em 27 de julho de 1937, nasceu a Assembleia de Deus Caratinga. Pela presidência de nossa igreja, passaram verdadeiros heróis da fé. Homens como Geraldo Freitas, Benevenuto de Araújo, Geraldo Salles, e Ari Ferreira Coelho. Foram pastores que enfrentaram grandes perseguições, e que muitos batalharam para pavimentar os caminhos que hoje trilhamos. Em 1992, nossa igreja, durante a realização do Seminário Nacional de Evangelismo Pleno, CENEP, teve a alegria de receber em nosso Templo Central, um dos principais nomes conhecidos entre os pastores itinerantes do Brasil, pastor Gesiel Nunes Gomes. Durante sua ministração, pastor Gesiel Gomes se dirigiu ao então jovem Eliseu Coelho, com apenas 20 anos de idade, e liberou sobre sua vida uma palavra profética, dizendo, Você será como uma árvore, que dará muitos frutos. Com o passar dos anos, Eliseu Coelho perseverou trilhando os caminhos do Senhor. E em 2018, 26 anos após receber aquela palavra, já agora pastor, Eliseu Coelho, ao lado de sua esposa, irmã Susana Gama Coelho, assumiu a presidência de nossa igreja. Desde então, nossa igreja segue em expansão constante, no intuito de ser uma igreja atual e relevante na sociedade, que consegue oferecer respostas às demandas das pessoas, atualizando-se sempre a fim de continuar movendo-se para o futuro e recebendo o novo de Deus. Como a visão de crescimento, pastor Eliseu Coelho ampliou ainda mais o alcance espiritual e social da igreja. Hoje, com diversas frentes missionárias nas regiões sudeste, norte e nordeste do Brasil, além de trabalhos nos países como Camboja, Cuba, Guiné-Bissau, Índia, Peru, Ucrânia e Venezuela, a Assembleia de Deus Caratinga se tornou igreja sólida, com um número superior a 200 filiais. Incumbidos na propagação do Evangelho, regularmente levamos a mensagem de salvação ao presídio e a APAC de Caratinga, onde estamos ganhando vidas para Cristo e formando novos discípulos de Jesus. Atentos às obras sociais, além dos diversos projetos que apoiamos, nossa igreja mantém hoje o Asilo Recanto dos Idosos Pastor Geraldo Salles, que abençoa a vida de centenas de pessoas. Falando ainda sobre obras sociais, diariamente pessoas são atendidas por meio de doação de cestas básicas e provisão em diversas áreas. Cientes da relevância da comunicação digital em face do momento histórico em que vivemos, também estamos anunciando a Palavra de Deus em todo o mundo, através de diversos perfis nas redes sociais, bem como por meio de nosso canal no YouTube, o ADEC TV Oficial. Uma plataforma com riquíssimos conteúdos para você e para toda a sua família. No Ensino Cristão, a Assembleia de Deus Caratinga mantém hoje o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho e BAFEC, fundado e desenvolvido com a finalidade de treinar e equipar os cristãos com uma boa formação acadêmica. Caráter aprovado e vida cristã íntegra, para atuarem como líderes, servos e formadores de opinião, com base na cosmovisão cristã. Durante toda essa trajetória, se faz notório o quanto a mão de Deus tem nos sustentado até aqui. Os nossos corações se alegram pela fidelidade do Senhor para conosco e queremos honrar cada homem e cada mulher de Deus que plantou as sementes das quais hoje colhemos os frutos, como também agradecer a você que chegou até aqui. São 85 anos buscando cumprir o propósito de Deus. Com o coração cheio de gratidão, oramos e trabalhamos para que esse tempo se multiplique e para que você seja sempre parte da nossa família, a família Adeque, que possamos buscar a seguir o exemplo da Igreja de Atos, vivendo grandes coisas e crescendo juntos com o corpo de Cristo, assim como o legado espiritual que segue vivo em nossas veias, gerando frutos de maneira constante. Por isso, proclamamos de forma audsonante, é Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor. 75 anos de uma linda e frutífera história que continuará a ser escrita com o cumprimento da missão dada pelo Senhor de ir e fazer discípulos para o reino, levando a palavra de Deus a todos os povos e abençoando as famílias por meio da dispensação da multiforme graça de Deus. Igreja Assembleia de Deus Caratinga Uma igreja em muitos lugares Uma família que reflete a família de Deus Estamos aqui para agradecer a Deus pelos 85 anos da nossa igreja na cidade de Caratinga. Sabemos o quanto o Senhor Deus tem abençoado a nossa igreja no estado de Minas Gerais, que Deus abençoe o pastor Eliseu, que Deus abençoe toda a diretoria da igreja, pelos membros da igreja, que Deus abençoe todos os departamentos e o segredo é perseverar da doutrina dos apóstolos. Grande abraço a todos, parabéns a igreja de Caratinga, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos da Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais e de todo o Brasil, meu querido irmão pastor Eliseu, eu estou aqui para parabenizar, para celebrar, para me alegrar com vocês pelos 85 anos de brilhante história de fé. Deus tem usado vocês poderosamente e continuará fazendo isto, tenho certeza. Por isso, a Assembleia de Deus em Belém do Pará, a Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, presta esta justa homenagem, parabéns, pelos 85 anos de vitória e de bênçãos. 85 anos de uma linda e frutífera história. Esta data tão especial deve ser comemorada com júbilo e empenho por todos. E eu me sinto honrado em fazer parte deste momento histórico, parabenizando aqui os membros da igreja. E em nome do anjo da igreja que está em Caratinga, o pastor sênior, o pastor presidente, Eliseu, Elias, Ferreira Coelho, estender os cumprimentos a todos os obreiros que fazem desta santa igreja uma fortaleza de salvação. Eu, pastor Marco Feliciano, que também sou deputado federal, me congratulo com os irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Parabéns mais uma vez, a Assembleia de Deus, Caratinga. Povo abençoado da Assembleia de Deus de Caratinga, é uma honra e um prazer dirigir a minha palavra a vocês nos 85 anos da história dessa abençoada igreja. A verdade é que quem faz a história da igreja somos nós, membros, que participamos como discípulos de Cristo e estabelecendo o reino de Deus na terra, sendo uma testemunha verdadeira do Senhor. Quero também, em particular, os meus parabéns ao pastor Eliseu Coelho, que Deus lhe dê sabedoria, poder, autoridade para continuar a dirigir esse rebanho do Senhor e que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês e que vocês continuem a fazer a diferença nessa cidade, nesse estado e no Brasil. Deus abençoe a todos. Parabéns à Assembleia de Deus de Caratinga. Você também faz parte desta história.